O que significa isso, melhorar como pessoa? Melhorar como pessoa. Eu acho que eu tenho só 28 anos, eu tenho uma vida toda pela frente e eu tenho muito pra aprender na minha vida e muito pra dar àqueles que realmente participaram e participam na minha vida. E eu tenho ainda muita coisa boa pra sair dentro de mim e pra dividir com toda essa gente. Você sente que ficou alguém no caminho que você teria uma dívida ou que não deu? Se... Se existe alguém, sou eu mesmo. Ele vinha em primeiro, estafou... Ele vinha em primeiro, estafou... ... Obrigado.